Olha, o motociclista de 27 anos, ele ficou ferido depois da batida entre dois veículos no Vale do Aço. Trata-se de um acidente entre uma moto e um caminhão. Olha lá, gente do céu. É, eu vou te falar, nós estamos falando aqui do motociclista ferido, mas eu vou te falar, hein, nós estamos com um milagre aí, né? Olha só, que imagem forte. A Gisele Ferreira conta detalhes pra gente. Onde é que foi registrado esse acidente, hein, Gisele? Nico, este acidente foi registrado na Avenida Tancredo Neves, em Coronel Fabriciano, e envolveu um caminhão e um motociclista. O condutor do caminhão, motorista de 66 anos, contou que realizava ali uma manobra, né, inclusive tinha até a ajuda de uma ajudante pra poder ajudar a fazer a manobra ali do caminhão. Havia, inclusive, carros parados esperando essa manobra, quando o motociclista, perdão, ele apareceu repentinamente e acabou batendo na lateral deste caminhão, Nico. O motociclista foi socorrido com fraturas pelo corpo e levado a um hospital aqui de Ipatinga e chegou ao hospital consciente, viu? É, Gisele, você tá contando de um milagre, né? Porque, coloca a imagem de novo aí, diretor. Nosso Deus! Não, nós estamos contando aqui, ó, que o motociclista sobreviveu. Não, a gente fica, já mostramos um acidente muito mais simples que esse, né? É ali, pra pessoa quebrar, tem uma fratura no pescoço, né? Na coluna, sei lá. Que bom que esse aí deu sorte, chegou consciente no hospital. Obrigado, viu, Gisele? Paz no trânsito, Fabriciano, é... Tchau, tchau.